Aí pessoal, um vírus ataca os seres humanos e a humanidade está prestes a ser exterminada. Eu sei que esse tema já é bastante batido aí, o pessoal tá de saco cheio já com isso aí, mas esse filme aqui, esse termínio, ele está um patamar acima desse amontoado de filmes sobre esse tema. O assunto é sério e esse será o futuro da humanidade, não tem como decidir isso aí. O maior especialista em vírus que já passou pela Terra disse recentemente que passou pela Terra porque ele já é falecido. A batalha final pelo planeta Terra será travada entre vírus. E os seres humanos? Bom, esses já estarão extintos há muito tempo. Segundo esse importante cientista inglês, não há como ter um futuro diferente desse. E esse filme aqui eu recomendo pra vocês. Ele discute a sério esse tema. Tem cenas memoráveis, por exemplo, de Londres, uma cidade totalmente deserta. Não tem um ser humano na cidade de Londres. O filme é bom, hein? Recomendo pra vocês. E cuidado com os vírus.